Seção 5ª. Do veto à proposição de lei. Artigo 205. O veto parcial ou total, depois de lido no expediente, é distribuído à comissão especial, designada de imediato pelo Presidente da Câmara, para sobre ele emitir parecer no prazo de 8, 8, dias úteis, contados do despacho de distribuição. Artigo 206. A Câmara, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em votação aberta, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 207. Exgotado o prazo estabelecido no artigo anterior, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final, ressalvado o projeto de iniciativa do Prefeito, com solicitação de urgência. § 1º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao Prefeito, para promulgação. § 2º. Se, dentro de 48 horas, a proposição de lei não for promulgada, o Presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. § 3º. Mantido o veto, dar-se-á. Ciência ao Prefeito. Artigo 208. Aplicam-se a apreciação do veto, as disposições relativas à tramitação de projeto, inclusive sua discussão em plenário, naquilo que não contrariar as normas desta sessão. Artigo 209. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra com a finalidade de aditar, aglutinar, modificar, substituir ou suprimir dispositivo. § 1º. Emenda aditiva é a que acrescenta outra proposição. § 2º. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. § 3º. Emenda modificativa ou de redação, é a que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso-manifesto. § 4º. Emenda substitutiva é apresentada como sucedânea, a parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando vier a, alterá-la no seu todo. § 5º. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Artigo 210. Denomina-se subemenda a emenda apresentada, a outra emenda é que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida, a supressiva, sobre a emenda com a mesma finalidade. Artigo 211. As emendas podem ser apresentadas até o início da votação em primeira discussão. Parágrafo único. Até o início da votação em segunda discussão, serão admitidas emendas, se assinadas pela maioria absoluta dos vereadores, as quais tramitarão pelas comissões. Parágrafo único.